Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar, esse é o dia que o Senhor nos Deus, por isso estamos alegres, é muito bom ter sua companhia. Olha, nós temos um convidado muito especial, ele é um grande amigo da Rede Boas Novas, com certeza conhecido muito por você aí de casa, antes de eu apresentar ele, vou para a Central de Semeadores, mas na volta a gente vai cantar muito com ele, músicas que marcaram história, época que até hoje nós contamos e ele vai falar sobre também o que ele tem vivido nos últimos tempos antes, deixa eu ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André. Como é que está meu amigo, essa correria aí na Central de Semeadores? Isso aí André, está melhorando, pode ainda avançar mais ainda, chegando mais perto ainda no aniversário da Boas Novas, a gente já ficando já mais ainda empolgado, não é verdade? Verdade. Então aqui tem pedido de oração, a Carla aqui do Rio de Janeiro pedindo oração por ela, pela família dela, temos participação de São Gonçalo, a Maria Luíza Oliveira, nova telespectadora aí, sendo abençoada pelo canal Digital 5.1 e temos aí gente ofertando, gente nova e gente antiga também André, e quem está aqui participando com a gente que está querendo receber, tenho certeza que é mais um exemplar, que com certeza ele já tem, porque ele faz parte dessa história lá de Manaus e até corrigindo, atualizando André, agora evangelista Jori Graciano. Eu ia falar, irmão Jori, evangelista agora. O irmão Jori, ele é semeador e fiel a... Desde sempre? Desde antes da Boa Nova. É, desde sempre. Como você diz às vezes, né? E ele sempre manda mensagem também, ele está comparecendo aqui com a gente, muito bom. Isso aí André, mandou uma oferta de 120 reais aqui para a Boas Novas. Se o nome dele não estiver nesse livro, tem que colocar então, irmão. Pois é, vou mandar mais um livro para ele, com certeza. E o nome participante que ele é da Boas Novas. É isso aí André, e ó, ao longo da semana aí, dos próximos programas, tem mais gente participando, a gente vai estar falando aos poucos aqui os nomes, o pessoal está ofertando, está entendendo o desafio, tenho certeza que vai ser muito bom André. Olha, e o mês de março, pastor Ronaldo, é um mês muito significativo para Boas Novas, né? Um grande mês de aniversário, um aniversário muito... que tem muito simbolismo por trás, a gente até, enfim, vai fazer uma surpresa, vai ter um vídeo, um videoclip que nós estamos preparando especialmente para iniciar no dia da Rede Boas Novas e ficar durante esse mês de março. Mas além disso também, deixa eu compartilhar, pastor Ronaldo, com você e com todos os semeadores, eu acho que também fazem parte. A Boas Novas, ela é abraçada por muitas igrejas, muitos pastores, ministérios que, além de, às vezes, dar programa, oferta e participam da Rede Boas Novas. Mas Deus também tem colocado, não só na Boas Novas, mas em todos que participam, desafios. Por exemplo, você, pastor Ronaldo, você é pastor de igreja. Isso. Aonde fica a tua igreja, pastor Ronaldo? Cidade alta aqui, Parada de Lucas, no Rio de Janeiro. E está vivendo aí, a gente sabe tudo, as complicações que aconteceram no Rio de Janeiro, o pastor Ronaldo sempre tem falado aqui, a gente tem orado por isso. Mas eu também, pastor Ronaldo, quero convidar, claro, você e todos os telespectadores da Rede Boas Novas, principalmente os que moram no Rio de Janeiro, para o dia, vou até ler aqui, o dia 4 de março. Deus colocou um desafio novo na minha vida, na vida de pessoas que estão também envolvidas com a Rede Boas Novas, e nós vamos iniciar o ministério numa igreja local. Eu tentei fugir por um tempo, sabe, pastor Ronaldo? Mas não tem jeito, Deus vai pro chão, televisão, obra. Então, a partir do dia 4 de março, eu quero convidar todos os telespectadores da Rede Boas Novas, sabe onde? Em Campo de São Cristóvão 338, aquela simbólica, histórica igreja, a primeira igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, fundada por Guna Vingre, pastoreada por muitos pastores, enfim, também muito conhecida na época do pastor Túlio Barros, aquela igreja simbólica. É lá que nós estaremos servindo ao Senhor como igreja local. Eu, minha esposa, pastoreando junto com um grupo de pastores. Então, dia 4 de março, às 18 horas, lá no Campo de São Cristóvão, 338 na Assembleia de Deus. Nós esperamos a sua visita. Depois eu boto mais contatos aqui também no site e tudo pra você saber. Tá convidado também, tá, pastor? Jó, André. Onde tu vai estar lá pregando pra gente lá o manto com a gente, tá bom, meu amigo? Olha aí, maior prazer. Obrigado pela sua participação, pra todos os semeadores da Rede Boas Novas e você que nos assiste, tá feito o convite. Vou pra um rápido intervalo. Na volta, pois não há barreiras... Olha, eu não vou cantar, não. Deixa eu deixar o nosso convidado de hoje. Eu boto de já já, não sai daí. Olha, a alegria é muito grande receber aqui um grande amigo, Álvaro Tito, tá com a gente no Boas Novas lá. Que benção. Obrigado. Pastor André Cama. É, agora. Você cantou. A gente tava falando do prédio histórico, é um prédio? Verdade. É impressionante. Todo mundo já teve alguma história com aquilo. Ou casou, ou aceitou a Jesus ali. E, na verdade, aquela primeira Assembleia de Deus do Rio. Então, todos, Madureira, o que hoje é a Devec, que era Penha, todas saíram daquela igreja. Olha. Tu cantou lá... Cantei lá, no início da minha trajetória, em 1982. Era uma igreja muito modelo, muito histórica, muito chamativa. Eu com 16 para 17 anos. E foi quando tu começou com 16 para 17 anos? Exatamente. Foi um congresso ali, pastor Túlio Barros, pastor Túlio, estava... Saudoso, pastor Túlio. Exatamente. E, neste dia, quer dizer, que eu estive lá, quem ministrou foi também o saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini. Uau. Uau. Que timão. Foi para marcar. Que responsabilidade. Mas, mas tu me fala, aí você fica com peso. Você nem fica vermelho. A gente estava falando antes de começar o programa, você está, tu tem um ritmo muito acelerado. Eu lembro, para quem acompanha Boas Novas, nós fizemos um Preciosa Memórias, que inclusive foi, foi algo lindo aqui no programa, né, com o Pastor Samuel cantando. Mas os bastidores, muitos não conhecem. O Álvaro tinha chegado de uma viagem, gravou de manhã, tinha chegado de uma viagem. E, assim, alguém trouxe roupa para ele porque ele estava com roupa molhada e tudo, trocou no estúdio, eu vi que ele estava uns dois dias sem dormir, a voz estava cansada, porque o câncer, então eu tenho um ritmo acelerado, amigo, demais. E as minhas tonalidades são todas no coqueiro. É, mas é fácil de cantar, né, só no, só no falsete maior. Mas tu é a tenor, então. Não, não vou tentar, não me bota essa roupa agora, não. Qual foi? Tu lembra a pior sequência que tu pegou dessa de viagens, de agenda? É, foi sexto, foi num final de semana. Petrolina, um sábado e um domingo, só que eu fiz Senhor do Bom Fim, no caso na Bahia, Senhor do Bom Fim, no sábado à noite, fui à Petrolina domingo pela manhã e à noite eu vim rapidinho para a vitória da Conquista e segunda-feira eu estava no Rio de Janeiro. Mas aí, o pessoal pensa que nesse interino não tem nem como dormir às vezes, não tem que pegar voo, tem que despachar a mala. Não, não dá, é verdade. É horrível de fazer isso. Às vezes não dá para conciliar o horário de voo, aí a gente vai de carro ou então de ônibus mesmo. Qual foi o máximo que você cantou num dia, em termos de estar em igreja? Porque às vezes eu já vi você de manhã, daqui a pouco, estava numa conversa, daqui a pouco à noite na igreja, três, quatro, já cantou? Quatro, cinco, qual foi o máximo que você cantou num dia? Já, quase, foi dois eventos de manhã, um evento à tarde, 15 horas, o outro 18 horas, 18 até 19h30 e 20h30 fechando. Meu amigo, como é que tu consegue, como é que tem garganta para isso? Rapaz. Ô, chama o fim do dia, ó, canta aí, gente, canta comigo. Tem um pouco de... Para que ele revestido, não cantem. É bom que todo mundo... Mas é bom que todo mundo canta. Graças a Deus. A tua música já foi traduzida em algum lugar? Já viu, assim, às vezes, que eu estou cantando na internet, estou cantando numa igreja, não sei onde, ou em outro idioma. É, eu tenho um companheiro que hoje reside nos Estados Unidos, o pastor Jorge Barros, ele já traduziu, né, fez uma versão para o espanhol. Tu canta? Como é que é um pouco? No. E a boca é, tu canta espanhol ali, no, ele responde em inglês. É um poligrota mesmo. Canta espanhol? No. Eu pensei que ele foi inter, sei lá, como é que é não, não, não. No, André, no, não canta espanhol. Aliás, niente é a mesma tradução no italiano, né? Que do te far niente é a mesma. Tá esbanjando, tá vendo? Ah, poxa. Começa a esbanjar aqui. Aí você já me deixa degradê. Em inglês, nunca? Tipo, because there are no boundaries. Mas tu nunca canta em toque? Não, sério, tu nunca... Te chamaram, vamos gravar isso aqui em outro idioma, para cantar. Eu acho que o mundo hispano, o pessoal deve cantar muito essa música. Projeto que eu tenho, se Deus assim permitir, para 2018. Eu acho, lógico, né? É para a obra, é para o reino. Creio que ele vai me permitir. Agora, 2018, se Deus quiser. Você tem que contar com quantos CDs, Álvaro? Eu pensei que você ia perguntar com 4 anos. Os CDs entregam. Os CDs entregam, quer ver? Quantos CDs são? São 20 álbuns. 20 CDs. E aí, você grava um CD a cada 3 anos, então você chega a perder a hora. Meu Deus! Já joguei para 60 já. 20 álbuns. Tu lembra de todos, de cabeça? Cara, canta essa música, canta aquela. Lembro, lembro. Muitas delas... Tu compõe muita coisa, Álvaro? Compõe. 75% do meu repertório é composição autoral. Então não para. Tu tem muita coisa escrita que tu nunca gravou. Isso. Eu devo ter umas 312, 315 composições que eu ainda não coloquei. Dá para fazer quase uma harpa cristã do Álvaro. Dá. Harpa do Álvaro. Já tem umas 300 gravadas. Jesus, 300. E tu chega a ser 150 que a gente dá harpa cristã. O interessante foi quando eu sentei... 2018 também é um ano que a gente pretende gravar o DVD. Esse ano, então, vai ter DVD. Que legal. Exatamente. Aí, vamos ver o repertório. São 20 álbuns, quer dizer, uma média de 11. Então são 220 músicas, né? Aí, isso aqui. É a harpa cristã, a gente tem 300 que tu não gravou. Mas o DVD é 15 canções, né? 15 canções, ok. É, mas essa aqui não pode ficar. Então tá. Essa aqui, tá. Mas aquela lá. Não, então pega de novo. Essa não pode deixar de contar. Aí, quando foi ver, 78. 78 músicas para o DVD você vai gravar. Aí, 78. Como é que tira a próxima? É, exatamente. Aí é que está o desafio. Tá difícil. E tu pede ajuda dos universitários? Família? Filho? Peço. 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 Eu falo com a Gabriela, falo com o Júnior. Aí ele fala, pai, essa aqui não pode ficar de fora, porque essa aqui, você sabe, né? Tem que ter aqueles testemunhos assim e tal. Então, assim, o pessoal vai ficar chateado. Tá, então tá bem. E essa aqui? Bom, pai, essa aqui também não dá para ficar, porque daqui a pouco... Chegou a 72. Aí cortaram cinco, só... Estava 77, ficou 72. Exatamente. Obrigado pela ajuda, meus filhos. Tinha 78, chegou a 72, você não me usou em nada. Chegou nesse nível. Eu tive um desafio, assim... Deus estudou muita música, né? Eu... Que marcou mesmo, marcaram gerações, né? Eu fico assim... Às vezes eu fico analisando como é que pode, assim... É... Porque se a gente vai num evento e a gente deixa... Por exemplo, eu não vou cantar nem o Pelo Sangue de Jesus, não vou cantar Não Há Barreiras. É. E nem os cenas. Duvido. Aí eu canto... Duvido. No final... Ah, irmão. Depois de até... Ah, cantei cinco... Mas, irmãos, o Álvaro Tito veio aqui, mas não cantou Não Há Barreiras. Pelo Sangue de Jesus, os cenas e os sentimentos, ele não veio. Aí eu falo, mas, pastor, eu já cantei cinco... Não, não tem problema não, a igreja vai ficar aí, nós vamos ficar aí, pode cantar. Que é uma coisa que eu imagino, assim, sua... Gente, deixa eu apresentar coisas novas, às vezes, para a igreja. Às vezes, acho que se você não canta, o pastor até fica com vida, fica até chateado. Poxa, Álvaro. Você tem que... Não cantou? Não cantou? Olha... Tem uma delas, pelo menos. Com certeza, às vezes, o pastor ou a sua família, uma obra, ó, sempre... Ó, aquela... O Caminhada. Senhor, se há perigo de queda, tem que cantar. Mas, pastor, não é o Pelo Sangue de Jesus. Não, isso aí já é de prática. Isso aí já tem que cantar mesmo. Isso aí não tá nem em debate. E não entra nem na conta. Agora, Pelo Sangue de Jesus, o Álvaro Tito, isso aí tem que cantar mesmo. Agora, o meu, pessoal, aí conta, uma época da minha vida, eu tava assim, assim, então, esse hino falou muito conosco. É, Caminhada. Aí, aí eu pego o violão lá e canto. Caminhada. É bom, né? É bom, eu fico satisfeito. Porque também eu utilizo uma estratégia. Agora, vou falar aqui pra todos. Vai aprendendo, gente. Eu sempre digo agora aos irmãos, irmãos, eu tenho que cantar os hinos novos. Claro, mas não é. Se eu não canto os hinos novos, os irmãos não vão saber que o pastor, o cantor, o Álvaro Tito, continua trabalhando, continua produzindo coisas novas. Então, deixa eu cantar agora. Eu vou cantar aqui duas canções que eu tô lançando agora em setembro de 83, 84, 85, 86. A igreja... Nossa, gente. Caminhada, tu tem 300 e poucos que você nem gravou ainda. É. Tem alguma que tu nunca cantou em rádio ou televisão? Assim, nunca... É uma coisa tua ainda que tá guardada? Ou não? Alguma que tu já cantou? Tem. Faz uma palhinha. Eu sabia que você ia falar. Eu sabia. Eu vou puxar. Puxa alguma coisa. Esse alguém morreu numa cruz para te dar a salvação. Suas feridas eram provas de amor e que comovem teu coração. Trarô. Já sabe que esse alguém é Jesus, o amigo inseparável de amor, que te ama e que dá solução à tua dor. Eu fico imaginando Deus dando uma letra para o Álvaro. E o Álvaro assim, um Deus. Enquanto Deus tá em cima de ali. Entendi, senhor. E ali, vai ali. É assim, né? Que colina aqui. Deus, olha. Esse tom aqui, esse sem-metom é maravilhoso. Deixa eu morrer o intervalo. Daqui a pouco eu volto. Sai daí. Eu tô de volta com o Álvaro Tido, que tava falando um pouco dos causas aqui. A gente tá falando de tempo de idade, de carreira e tudo mais. Sim. De amigos dele. Companheiros de estrada. Trinta? Shirley. Vamos pegar a Shirley? Quantos anos ela colocou na internet? Quantos anos ela colocou na internet? Não. O EP comemorativo de 40 anos de carreira, né? Que ela tá lançando agora em 2018. 40 anos de carreira. Aí tu fez uma matemática, né, amigo? É. É bem 40, não. Um pouco menos. O Shirley, olha. Ele que perguntou, filho. Não fui ele. Ele que perguntou. Uma coisa interessante, foi até uma pergunta que tu fez aqui, tava falando no Sexta Fora com o Lincoln, a questão da cena musical, vamos dizer assim. Certo, verdade. Quando você iniciou com 16, 17 anos. Tu falou, Vitorino, Oséias. Era uma cena de muito vocal. Até hoje. O Oséias, parece que ele não mudou. Assim, eu falei assim, Oséias, você tem que cantar 40 anos, ele canta 45. Não, não, e o que é impressionante dele, do jeito dele mesmo, pele, cara. Falei assim, Oséias, ou você não envelheceu, ou você já nasceu com um cara de velho, né? O tempo não exerceu. Eu lembro dele em Manaus, eu tô com 34 agora, corrigindo. Falei, com 10 anos vendo ele, eu olho ele hoje, não mudou nada. Não mudou nada. A voz, então, não mudou. Maravilhosa, como sempre. Então, ele, Matos, até achei, era uma cena de muito vocal. É verdade. Claro que hoje tem essa questão de a musicalidade, timbre, tem muito a ver com a música. Antes, não tinha tanto recurso desse. Não, não tinha. Tinha que ser na voz mesmo. Como é que é gravar? Não tinha aquela de mexer em voz. O que tu gravava, não tinha feito. Em 1981, quando... Era LP, né? É, era LP e eu gravei em quatro canais. Que já era um negócio. Já era. Voz num canal, outro canal. Meu Deus. Quatro canais, meu Deus. Quando eu pude gravar o primeiro álbum que eu gravei em oito canais, meu Deus. Era pra fazer um arranjo. Era a coisa mais maravilhosa. Assim, entendeu? Oito canais. Demais modernos. E tu tocava, Álvaro? Eu só cantava também. Eu toquei bateria no... É mesmo? No Não Há Barreiras, no Comunhão, no Ágape, nos Sentimentos e nos Senas. Esses cinco... Batera. É mesmo? Eu toquei bateria. Até hoje toca bateria. O pessoal de hoje é polvo. São quinhentas e treze... Dez pratos. Dez pratos. A gente era quatro canais. Era no máximo quatro pratos, né? A gente acompanhava os canais. Um canal pra cada prato. Exato. Mas era o charmazinho. A gente tinha botado todo mundo. Te acompanha assim mesmo. Te acompanha. É o jeito teu. É a viagem literal. Junto com os amigos músicos que fazem a mesma coisa e a mesma coisa. Exato. Ou então às vezes eu estou dirigindo, aí paro no sinal, aí... Aí quando eu olho pro lado, o pessoal tá assim. Aí eu... No vento. Aí o pessoal... Opa, gostei dessa buzina. Buzina de novo. Me sustenindo. É igual o Hermeto Pascoal e Silvio. Qualquer coisa serve pra música. Faz reação, né? Começa a bater som. É verdade, amigo. Me fala um pouco dessa expectativa desse... Desse DVD de 2018. Vai ter muita coisa nova também vindo? Vai. Eu vou colocar, assim... São quatro canções realmente inéditas. Mas é... 85, pô. 90% é a carreira. São grandes sucessos. São grandes sucessos. Pessoal nas redes sociais, o pessoal tem que falar, ó... Tu Precisa de Jesus não pode faltar. Cenas não pode faltar. Ágape não pode faltar. Ah, e se tu jogar pra rede social, acabou. Acabou. Fica briga. Se tu botar... Ó, vão ser essas aqui. Essas 17. E tu... Vai dar briga lá. Porque a galera vai cobrar as deles. Eu fiz um teste. Eu coloquei no Instagram. Tipo, um teste e tal e tudo. Sabe que em um mês... Eu acrescentei perto de 700 novos em um mês, 30 dias. Só por conta dessa brincadeirinha. O pessoal de botar o nome e tudo mais. É, porque o pessoal, ele gosta de participar, né? Aí, de repente, você lança uma oportunidade dessa, o pessoal comentar, falar, porque não é sempre que a gente está na rede social, aquela frequência, não. Então, a cada dois dias e tal, a gente entra, fala, coloca alguma coisa, eu posto. Mas nesse dia, nessa semana que eu resolvi, eu coloquei lá. E tu imagina que vai ser uma oportunidade interessante, o pessoal pode esperar lá também. Que eu acho que, às vezes, é muito legal isso. participações especiais ou colaborações, pessoas queridas, suas, ou familiares, ou outros cantores que participaram um pouco da tua história. Tem muita gente que marcou muito a tua história musical. Sim. Ó, Oséias, Edson Coelho, do Edson Telma, o pastor Jorge Barros, cunhado de Oséias. São pessoas que marcaram a minha história. O Carlos Oliveira, cantor Carlos Oliveira. Enfim, o Paulo César, do Logos, não é? O Coral, é. É. O Logos marcou também. Poxa, muito gostei do Coral. Então, eu sou, eu sou, existem situações que eu paro para fazer um retrospecto desses 37 anos de carreira, aí me dá uma certa nostalgia, né? Porque a cena musical mudou muito, né? Muito. No nosso país, e aí você vê que, às vezes, você tem que trabalhar de uma forma bastante garimpeira para você manter um certo padrão com relação à mensagem que a gente quer passar, que é a mensagem do Evangelho. Perfeito, perfeito. Eu sempre digo isso para algumas pessoas em algumas entrevistas. O pessoal fala, ah, você como músico, como produtor, o que você vê? Eu falo, gente, olha só. Sem medo de errar. A canção, baby, 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 do Justin Bieber. É, do Justin Bieber, há 5, 6, 7 anos atrás, foi um estouro. Está tocando ainda? Mas, aquela canção, 40 anos, e tem outros 40 anos que ela ainda vai ser executada. Então, quer dizer... Isso é o que a gente chama dos clássicos. Exato. Nunca morre. E isso acontece na cena secular e... Eu tiro por mim. Agora, você tem pelo menos... Vamos lá. Eu acho que vou na tua lista. 72. Mas vamos lá. De clássicos, pelo menos umas 10. Sim. São assim que... É aquela que você sabe... E tu enumera, todo mundo enumera que daqui a 50 anos, se Jesus não voltar 100 anos, vamos estar cantando nas igrejas. Verdade, verdade. Você sabe quando é um clássico? Quando tu escreveu ou quando tu gravou? Não sei se algumas delas são escritas por você, mas gravadas por você, claro, todas. Fala assim, essa aqui é ou não? É Deus que pega e fala assim, eu vou pegar isso aqui e eu vou fazer um negócio com essa música. Na realidade, assim, eu diria que é muito conveniente eu chegar e afirmar para você e para quem está nos vendo que, olha, Deus vai pegar e Deus... É óbvio que isso acontece. Mas na realidade, esse boom, esse estouro não tem uma fórmula. Sabe por quê? Porque muitas pessoas ontem, anteontem... Se tivessem também, né? É, não, porque as pessoas chegaram para mim... Ô, Alvaro, não há barreiras. Olha, quando Deus te deu essa música, esse hino e tal, você estava orando e tal, tal, tal. Falei, irmão, na realidade, não foi nada disso. Eu simplesmente cheguei para o Elvis, que é o meu primo, e disse para ele assim, Elvis, preciso de um hino hoje, porque amanhã eu tenho uma reunião na gravadora Poligrã e tenho que apresentar o repertório. E foi verdade mesmo. Eles traem em contato comigo, ó, preciso que você traga aqui amanhã. Aí ele, não, como? Ele estava em São Paulo e mandou uma fita, cassete e tal, tal, tal. E resultado? Não há barreiras. Não há barreiras. Me dá o número do Elvis. Obrigado, amigo. Isso é muito bom. Tem data marcada do DVD? Quando marcar, tu volta aqui? Ou, se Deus quiser. Ou, tu volta aqui para a gente falar um pouco sobre isso, tá bom? Obrigado, amigo, pela tua presença. Obrigado, pelo carinho. Obrigado pela tua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas Novas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti